O crime que socou a população de Itapema na noite do dia 1º de agosto deste ano foi esclarecido pela polícia civil que cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente suspeito de matar o motoboy Luiz Felipe Figueira, de 24 anos. O homem trabalhava em uma pizzaria no bairro Morretes quando foi vítima de um latrocínio. Conforme apurado, na noite do crime, dois adolescentes acompanhados de um terceiro indivíduo renderam motorista de aplicativo Uber em Tijucas e o mantiveram refém até Itapema, onde pararam em uma pizzaria. Ali, os menores anunciaram um assalto. Um deles, com uma arma de fogo, exigiu o celular da vítima, que ao recusar entregar o aparelho, tentou fugir para a parte de trás do comércio, momento em que foi alvejada pelas costas. Em seguida, os autores fugiram novamente para Tijucas, onde cometeram outro roubo em uma lanchonete. Ainda conforme a polícia civil, o suspeito é morador de Tijucas.